Música Voltamos com o último bloco do Abrindo o Jogo de hoje que recebe a Regina Maria Lopes Dias Ela é a companheira, se diz a viúva legítima de Valdeci Ferreira Leite de 50 anos de idade o taxista que foi assassinado no dia 22 de dezembro de 2012 Durante os primeiros momentos do nosso programa, a Regina testemunhou aqui a sua aproximação o seu elo de ligação com Valdeci e se mostrou bastante abalado em vários fatos de falar de uma pessoa que para você foi muito especial, Regina Mas ele também é o que levantou, o que apontou a nossa reportagem foi especial para uma outra mulher, que se diz a mulher legítima mãe dos quatro filhos que você admitiu ter conhecimento a respeito dessa situação mas mostrou inclusive a certidão de casamento e se diz a mulher legítima, não estava separado de Valdeci ao contrário do que você estava nos falando Antes de você responder a sua opinião, falar sobre esse assunto nós vamos conhecer quem é essa mulher nós gravamos com ela, entrevistamos ela no centro da cidade de Alta Floresta Veja Logo depois de entrar em contato com a Regina e de saber de toda a história A nossa reportagem, assim que teve uma outra informação também veio certificar e conferir de perto toda essa situação Ocorre que além de Regina, também apareceu uma outra mulher que nos apresenta inclusive a certidão de casamento que olha, traz como data dia 3 de junho de 83 seria ela a esposa legítima, ou pelo menos é segundo o documento a esposa legítima, inclusive com quatro filhos do próprio Valdeci Eu estou do lado dela, é a Conceição Aparecida da Rocha Leite que carrega inclusive o sobrenome do Valdeci O Conceição, ocorre que tem essa outra mulher se dizendo e se apresentando como mulher E agora como fica essa situação, como você reage? Você sabia que existia isso? Olha, essa mulher eu não sabia mas questão de muitas convivências a gente teve junto essa não seria a mulher a primeira e nem a última se ele fosse vivo, que apareceria dizendo que seria a mulher dele Por quê? Porque eu apresentei muitos fatos Muitas outras que também tentaram fazer isso? Muitas outras eu vi e tentaram fazer Agora você estava distante deste último ano do Valdeci Qual era a situação de vocês? Como andava o relacionamento de vocês? Nós apenas só falava por telefone Eu estive aqui há um ano e pouquinho quando veio a falecer o meu neto E antes de eu ir, eu morava numa chácara em Paranaita Essa chácara existe, para quem quiser ver Tivemos que vender essa chácara Tivemos você e ele? Eu, nós dois Vocês tem negócios juntos, são um casal normal? Nós somos um casal normal Só para tirar a dúvida do pessoal de casa Por que você falou que esteve aqui apenas na morte e tal? Enfim, você estava distante dele, mas não era uma separação? O que que era que estava acontecendo? Eu estava em estado de São Paulo ajudando a cuidar da minha mãe, que estava inválida Vocês estavam separados? Não, estávamos afastados Que inclusive, ele havia ligado Pouco em antes, uma semana em antes da morte dele Que eu tenho prova Que ele iria para o Paraná com o irmão dele, Caçula O mais novo Na volta, ele passaria na casa dos meus pais E nós iríamos junto Inclusive, a gente ia comprar uma casa aqui junto Para nós viver Ou seja, era um casal normal Era só por questão de saúde A separação? Por questão de saúde E outra Há desavença? Há Todos os casais existem Mas nunca tivemos Portanto, que se a gente tivesse separado Realmente, seria no papel também E agora, com essa outra mulher Que está inclusive lá nos nossos estúdios Neste instante Se apresentando como mulher dele Qual é a sua reação diante disso, Conceição? Olha, muito triste por haver Por passar por mais essa situação A qual ele me prometeu Que nós Que ele ia passar lá Me buscar E nós ia voltar Comprar casa Viver junto E ele me prometeu Havia me prometido Como ele jurou Que a gente não é casado Só no civil Também na igreja Que a gente iria Viver o resto da vida Um casal feliz Você acha que ela tentou Tirar proveito De alguma situação Após a morte dele? Eu acredito que sim Ela está te vendo Neste instante O que você teria Para falar para ela? Olha, que ela toma cuidado Vai cuidar do filho dela Dá uma boa educação Porque eu acho Que não é isso Que ela está passando Para os filhos dela E com relação a Valdeci Dois meses Completando agora Da morte dele Como que está a família? Como que estão os filhos? Olha, a nossa vida Se tornou Como que eu posso virar? Virou de ponta cabeça E estamos tentando Achar uma forma De a gente levantar E sobreviver Triste? Muito triste Vocês ainda sentem Muita falta dele? Lógico Foi muitos anos De convivência Saudade é grande É Ele foi um bom pai Um bom marido Graças a Deus O problema dele Era essa situação Que ele não poderia Ver um rabo de saia Essa era A situação dele E agora Regina? A família que se apresentou Também se diz Legítima Quem é A outra E quem é A verdadeira esposa Do Valdeci Você Ou a conceição De quatro filhos Inclusive filhos biológicos Dele, né? Eu acho assim Eu não estou aqui Para questionar O Valdeci É um bom homem Sim Não sei se ele foi um bom pai Mas para mim Ele foi um bom pai Para os meus filhos Eu acho assim Eu também sou viúva Do primeiro casamento Tem meus filhos Ela assim Ele sempre me falou dela Você sabia? Não, eu sabia Desde o começo Ele nunca Eu vi ele ligar Nunca Sempre eu falava Você não vai se separar Ele falava Deixa eu pagar meu carro Até que peça viagem Eu ia com ele A gente ia para o Paraná Para o irmão dele Eu até conversei Com o irmão dele Com a cunhada dele Sempre eu falava O Valdeci Apunhava eu para falar O Valdeci Eu vou falar sério Não porque ele morreu Mas eu falo isso Para a cidade inteira E quem conheceu Ele era um homem direito Durante os quatro anos Quais quatro anos Que eu comecei a sair com ele Que eu levei ele Para dentro da minha casa Ele nunca me traiu E ele morreu E dizendo para mim Que eu era a mulher Que ele mais amou na vida E ele não era um homem De estar atrás Correndo de rabo De saia não Você não concorda Não, não, não Eu não concordo Porque ele está morto Ele não pode se defender Mas ele foi um homem De respeito Ele nunca me traiu Ele nunca procurou uma mulher E os planos dele E os planos dele Eram muito diferentes Diante disso Que você está me falando Regina Você não se considera Em hipótese alguma Como ela deixou explícito Amante Não Eu não sou amante dele Porque ele não era casado Eu conheço ele há quase oito anos Ele nunca Porque Como que é um casal Vai ficar oito anos Sete anos separado Ela veio no velório Eu não fui Para não causar nada Ele queria que eu fosse No velório do neto Aí ele falou A minha ex-mulher veio Porque eu vou ter que assinar A chaca para vender Eu falei Então eu não vou Ele falou Não, mas vamos Eu falei Eu não vou E eu não fui no velório Porque ela estava Então ele queria que eu fosse Então ele foi lá Fez o velório Voltou Então Era muito diferente A história Então o Valdeci Eu confio nele E vou continuar Porque ele não era um homem De estar atrás de mulher Mas tudo isso que ela falou Que eles tinham plano junto Queriam comprar uma casa junto Você não acredita? Não, não Eu não acredito não Eu não acredito Porque o Valdeci Ele era muito verdadeiro Ele era uma pessoa muito honesta Quem conhece ele aqui em Alta Floresta Sabe disso Ele falou Nós vamos comprar o carro Eu vou fazer essa viagem Lá para o Paraná Você vai junto comigo Mas isso aí Quando ele pagasse o carro O plano dele era agora em fevereiro E era essa viagem Você acha que ela viria junto? É Mas eu acho que não O Valdeci sempre me falou Eu não tenho o que falar nada Minha ex-mulher Foi uma boa mãe Para os meus filhos E ele era muito afastado da família O tempo que eu conheço o Valdeci Eu não sei Nunca vi uma caneta Que um filho desse para ele Nunca vi um cartão Nunca vi nada Não ganhava presentes? Não, não, não Não via os filhos com frequência? Não Ele via os filhos Quando ia na Paranaita E ele ia na casa do irmão dele Foi uma ou duas vezes Que ele foi na casa da filha E era assim Chegava oi E já estava saindo Os filhos também não visitavam? Não, não Nunca foi ninguém na minha porta Ele chegava a dizer Algum problema com aquela família? Ele Nos últimos tempos Ele não estava nem falando Com o filho dele E ele jurou para mim Que no dia que ele enterrou Com um dos filhos É, ele enterrou o pai dele A gente fazia 90 dias Que nós tínhamos enterrado O pai dele Ele falou para mim Regina, a partir de hoje Eu não ligo mais para nenhum filho meu Ele explicava o porquê Dessa 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 afastamento Ele disse para mim Que não concordava Com o que os filhos faziam Os filhos não Ele saiu de casa Porque Dizia ele que não apoiou O casamento da filha Eu não sei Foi o que ele falava para mim Mas ele era muito afastado Da família Ele era uma pessoa sozinha A família que ele tinha aqui Era eu O Zé Carlos Ele estava dentro da casa do Zé Carlos O Zé Carlos está de prova Ele nunca levava a mulher Que entrou lá Foi eu Ele era um homem direito demais Isso aí Eu juro de pé junto Ele era fiel Ele era honesto E ele se tem Você não tem dúvida Não, não Eu não tenho dúvida E não tenho dúvida Do amor, do carinho Que ele tinha por mim, não Ele morreu Mas eu sei que ele Ele tinha o melhor carinho O melhor amor por mim Era um homem carinhoso Era um homem honesto Então Eu não me sinto assim no lugar Eu tenho muitas críticas O pessoal Ah, você é a outra Na hora Eu enterrei ele Eu fiquei até enterrar ele Então eu enterrei ele E foi Como disse Ele morreu me amando E eu confio nele E vou continuar confiando Eu não sou amante Ela é assim Está casada no papel com ele Mas já está há muito tempo Ela não sabia mais Como que estava o corpo dele Eu não sabia mais Qual que eram os sonhos dele Você tem certeza disso? Não sabia Porque Do tempo que eu convivi com ele Eu nunca vi ele com ela Você acha que em momento algum Eles se viram Durante o relacionamento De vocês dois? Não, porque ela veio aqui Só na morte Se viram, perdão Se viram nesse sentido Se viram assim Quando ela veio Na morte do neto Se viu Teve alguma coisa Mas como um casal? Não, como um casal não Porque durante esse tempo Que eu estou com ele Ele nunca mencionou o nome Nunca Tocou o nome de nada Ele só falava assim Que ela era uma boa mãe Uma boa esposa Foi uma boa esposa Aí a Elina falou assim Ela tentou voltar comigo Várias vezes Mas eu não quis E jamais eu vou voltar Ela falou Você viu claramente Aí nas imagens Ela confirmou Aliás Diante de um questionamento Considerando que você Está querendo tirar proveito Após a morte dela Ela também deve estar Te assistindo nesse instante Não, eu falo assim Qual a sua reação? Não, eu não tenho reação Eu não tenho reação Porque assim Tirar proveito de quê? Se eu levei ele Com uma boroquinha E dois cachorros Para dentro da minha casa Eu acho Tirar proveito de quê? Ele não tem nada A única coisa que ele tinha Era um amor muito bonito Uma sinceridade Uma honestidade Foi isso que lhe atraiu? Foi isso que me atraiu Ele não tinha nada A maioria das roupas Que tem dele É o que costurava à noite Altas da noite Para ele Então eu acho Que eu não tenho Tirar proveito dele de nada Nada, nada Porque ele não tem nada O sonho dele Estava tudo para começar O sonho dele Era estar ali Era a gente ter a casa A gente ter a família Então eu não tenho Tirar proveito E nem se ele fosse rico Eu acho que eu não faria Esse tipo Porque eu abri mão Da indenização do meu marido Que a polícia matou ele Eu abri mão Abri tudo Eu não quero Eu tenho as mãos Calejadas de trabalhar Meus filhos São muito educados Não concordam também Não concordam não E eu não me passo Num lugar de amante Num lugar de nada não Eu me considero Mulher dele Ele morreu do meu lado Eu enterrei ele Ele morreu Ele morreu A última pessoa Que ele falou Foi eu E ele sempre falava Para mim repetir Ele falava Regina Eu amo você Mais do que a própria Mãe dos meus filhos Então eu acredito nele E não vou deixar De confiar nele agora não Agora se alguém Quiser brigar Por alguma coisa Se ele tem ou não tem O problema é deles Eu não preciso Eu não preciso Porque eu levei ele Para dentro da minha casa E ele não tinha ninguém Por ele Então eu não Eu não tenho com o que brigar Não Não tenho com o que brigar Não tenho com o que Correr atrás de nada não Eu acho Eu acho errado Eu acho uma covardia Assim Em falar que eu sou amante Como que eu vou ter um marido Vou ficar tantos anos Afastado dele Sabendo que ele tem Outra mulher Não, isso é errado Você acha que quem é amante É ela Ela se no caso De repente não no papel Não no papel Agora não me interessa Se é casada no papel A função do marido E da mulher É estar junto É estar junto E essa função Ele exercia com você Essa função Durante os quais Quatro anos Eu estou feliz O melhor casamento Que eu tive foi esse O melhor homem Honesto Sincero Direito Em tudo quanto é parte Era ele Eu conhecia Pouco tempo que eu fiquei com ele Eu conheci muito Da vida dele Eu sabia Cada dor que ele sentia Eu sabia os gostos dele A roupa O calçado Até o CD Os DVD Que eu comprava Para o carro dele Eu sabia o gosto dele Então Eu não me sinto Contrangido Porque depois que ele está Morto agora Falar Pode falar o que quer Agora eu queria ver Se ele estivesse vivo Se ia falar Então eu não vou Eu vou defender ele Ele não é Homem de Atrás de rabo De saia Ele é um homem honesto Ele sempre falava Para mim Regina Eu vou morrer pobre Porque eu sou honesto demais E nem eu Nem meus filhos Nem as pessoas Amiga minha Amiga dele Não concorda com isso Isso é um absurdo Depois dele estar morto Passar por isso Quero agradecer você Mais uma vez Mais uma resposta Regina E dizer que o presidente Do sindicato Dos taxistas Também falou Com a nossa reportagem Inclusive confirmando Alguns fatos Que você já mencionou Aqui no programa Sobre a morada Em casa Em carro Por exemplo Segundo informações Ele vivia dentro Do carro Nossa Era demais Ele chegava em casa Uma hora Saia duas horas E no último tempo A gente teve problema Ele tinha que pagar A prestação do carro Ele tinha que pagar A prestação do ponto Deu começo de derrame Eu tomo remédio controlado Agora Estou tomando Ele entrou Num desespero grande E a conta dele Foi bloqueada Com o único dinheiro Que ele tinha Que era dois mil E eu muitas vezes Eu tenho uns recibo Lá em casa Eu tenho uns recibo De prestação do carro Que eu paguei Com a aposentadoria Da minha filha Chegava num dia Agora O dia que ele morreu No sábado Eu tinha arrumado Trezentos reais Do meu pagamento Eu peguei lá no mercado Para ele poder interar O dinheiro que ele tinha Não dava setecentos reais Então Ele era assim De repente Esse fato Que você está mencionando De ele dormir Até dentro do próprio carro Pode ter sido mal interpretado Por muitos colegas E até pelo próprio sindicato Foi interpretado Você vai me entender por quê Eu vou lhe interromper Só um pouquinho Porque a gente vai ouvir agora O presidente Atevírio Cordeiro O presidente do sindicato Dos taxistas Que também testemunhou Alguns fatos E mostrou claramente Deixou claro A respeito desta vida Um pouco isolada De Valdeci Ferreira Leite Ainda em vida Confira a matéria Bom, esse é o presidente Do sindicato dos taxistas Ademir Cordeiro Ele também participou De algumas tentativas Da Regina Enquanto ela se identificava Em algumas instituições Em alguns departamentos públicos Na cidade Como a legítima esposa Ela também tentou Passar essa história Para vocês lá no sindicato Ademir Como que foi a chegada A abordagem da Regina Ao sindicato? Olha, no início Inclusive no dia Que aconteceu o incidente Eu estava viajando Mas no outro dia Quando eu cheguei Eu fui acompanhar o caso E procurei o José Carlos Que é o verdadeiro dono Do veículo Palio Que foi que aconteceu A fatalidade Fomos até a delegacia E o delegado Disse que não poderia Entregar o carro Que tinha aparecido Dois proprietários O José Carlos E a Regina Que se identificou Como esposa Do falecido Mas aí Conversei com o delegado Falei que a verdadeira Família dele Morava em Paranaíte Que os filhos Já tinham me procurado E a esposa O delegado me disse Ó, presidente Então vou encaminhar Para o fórum Para que o juiz Decida de quem é Esse veio e quem fica E por isso O carro foi apreendido Veio para cá E nós conseguimos Liberar o carro Para o José Carlos Que ele era o verdadeiro dono Com o aval Da verdadeira esposa Que é a dona Conceição Agora Ademir Me fala uma coisa Você e o sindicato Também acompanhavam de perto A história de vida Do Valdeci Vocês sabiam De toda essa situação Porém ele morava Aqui em Alta Floresta Dentro do próprio veículo Realmente Inclusive o meu vice-presidente Oswaldo Baldassi Trabalhava no ponto Junto com ele E ele vivia A mala dele Vivia dentro do carro Ele comia Pegava o marmitex Da churrascaria E sempre ele dormia Debaixo da casinha Do ponto Ou então No posto de gasolina Dentro do carro Dentro do carro Então ele não tinha Uma convivência direta Com essa Regina Nunca teve Se ele teve algum caso Com ela Foi aquelas coisas Que esse caso relâmpico Como se diz hoje em dia Ficou Mas ele não tinha Não morava na casa dela Ele não dependia De nada Ele vivia dentro do carro Inclusive a lavadeira Que lavava a roupa dele Era uma outra pessoa E não era a dona Regina Agora para o sindicato Isso pouco importa O que importa É o que está no papel Aquilo que é legal Realmente O que o sindicato Fez é Cumprir a lei A lei do município Diz que em caso De faltar o titular A gente tem O ponto de táxi Que essa questão Tudo se torna Em gira Em torno De um ponto de táxi Da rua A Certo E esse ponto de táxi O finado tinha comprado Uns dez dias antes De ele falecer E estava em fase De transferência Quando a viúva Chegou Que apresentou Certidão de casamento Toda a documentação Eu acompanhei ela Até a prefeitura Apresentamos a documentação E automaticamente Esse ponto ficou Nos poderes da dona Conceição Que é a verdadeira esposa Que é o que a lei diz Então o sindicato Simplesmente só acompanhou Nós não ficamos com documento Nem do finado Valdeci Nem da dona Regina Nem da dona Conceição Nós acompanhamos A família Estamos dando toda assistência A família A partir de funerário Tudo a gente acompanhou Então o sindicato Só dá o suporte Para a família Ok Essas foram as palavras Do Ademir Cordeiro Presidente do sindicato Dos taxistas Qual parte Que você concordou E qual parte Que você não concorda Dessa entrevista Concedida pelo presidente Regina Eu não concordo Com nada dele Nenhuma palavra Ele pra mim Ele foi assim Vou falar bem franco E falaria pra ele Ele foi um pouco falso Porque eu tenho Meus vizinhos Ele sente falta Da hora que o Valdeci chega Da hora que o Valdeci sai Tem a vizinha Onde que o Valdeci Põhava o carro Quando nós estávamos em construção Ele mandou lavar roupa Umas três, quatro vezes Assim Porque eu viajo Muito pra fora Ele comprava o Malmitex Porque tinha vezes Que ele achava melhor Comprar o Malmitex Quando o meu filho Não trazia Ou ele saia Três horas da manhã Aí ele falava Regina, hoje eu pego o Malmitex Sai mais barato Do que eu bater o carro Ele era muito assim Gostava de encolomizar Mas eu acho que Isso aí Sabe o que que foi? Eu acho que teve mais um pouco De interesse em tudo Ele achou que o Valdeci Estava muito bem de vida Mas se eles realmente Foram ver a situação Que o Valdeci estava E não era só o Valdeci Que dormia em ponto não O Valdeci É vários taxistas Eu vim ali atrás dele De noite Pra ver se ele estava bem Era três, quatro taxistas Tem vários taxistas Amigos dele Que dorme no posto Você acha que falta Por parte do sindicato Um cuidado com a segurança Dos taxistas? Falta, falta muito Porque várias vezes Eu chegava lá O Valdeci dormindo Eu falava assim Vamos embora Não, eu tenho que sair três horas E nós moramos do outro lado da cidade Então muitas vezes Ele tinha Os fregues dele Tudo era noite Tinha vezes que ele chegava em casa O telefone ligava Ele falava Olha aí Regina Eu não posso vir pra casa Só que ele Assim Ele dormia dentro do táxi Mas ele nunca deixou De faltar O homem dentro de casa E ele nunca Tem o mercado Que ele passava o cartão Em 30 em 30 dias Pra fazer compra Eu tenho como provar Ele passava Em 30 em 30 dias Ele ia lá Passava o cartão Eu fazia a compra pra casa Sabe? Então eu acho que aí Eles se interessaram em outras coisas E esqueceu de buscar a vida dele realmente É isso que eu falo Depois que ele tá morto agora Só que eu não deixo Que aconteça isso O Valdeci Era honesto sim E ele foi meu marido E vai continuar sendo meu marido Agora esse negócio Então vai ter que tirar Todos os taxistas de noite Porque tem taxistas aí Que vejam uma situação Adequada pra isso Sem segurança Você acha que o sindicato falha? Eu acho Eu não espero não Agora Depois da morte do Valdeci Tá acontecendo tantas coisas Que vão mudar isso Vão mudar aquilo Vão mudar aquilo Mas só fica Eu conheço a outra floresta O que o Valdeci falava Do sindicato Ele chegava a falar alguma coisa pra você Era satisfeito? Não O Valdeci falava que não tinha o apoio Do... 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 Ele não confiava em ninguém Até os taxistas amigos dele Ele falava Regina eu não tenho amigo Eu tenho companheiro de trabalho Tem vários taxistas aí Amigos nossos Que eles falavam pra eles mesmos Vocês são meu companheiro de trabalho Mas será que a demonstração dos taxistas No dia em que houve a prisão Dos três envolvidos Demonstrou que a amizade era verdadeira? Demonstraram sim E eu acho Igual eu falei pra você Em caso de qualquer situação dessa Que aconteceu com o Valdeci Podia ser um caminhoneiro Podia ser um leiteiro Podia ser qualquer um A revolta é tomador Porque ninguém quer isso Mas os taxistas Eram muito amigos do Valdeci sim Mas amigo assim De trabalho Companheiro de trabalho Se saísse do tax Já esquecia também O Valdeci Só tá deixando claro Que você não se aproveitou Pra tomar posse dos bens Não, não Ele não tem bens Ele comprou esse ponto Mas e o ponto? Ficou de fato? O ponto O ponto vai por fora ainda Que eu não me enchi Porque o ponto Eu tenho um recibo do mercado Que eu peguei O dinheiro Pro Valdeci pagar Não tava no nome dele Não tava nem no nome dele Então Como que pra enterrar ele Ninguém apareceu Pra velar ele Ninguém apareceu O sindicato O sindicato então está mentindo No momento que fala Que deu todo o suporte? Olha, eu mesma Eu não vi nada não Porque eu tive que correr Atrás de um táxi Foi pra Paranaíta Só foi dois ou três táxis Daqui pra lá O velório dele Foi só a família Pouca gente E eu não vi Eu não vi muito apoio não Eu não vi Porque eu acho que assim O apoio Eu esperava maior Eu até conversei Com os taxistas Pra gente fazer uma passeata No outro dia Depois do Natal Os taxistas Ah, nós temos que falar Com o sindicato Que ficou aquele negócio Então Eu não tô dizendo assim Que ele tá mentindo Ele não tá Mas só que Eu não concordar Eu não concordei E o Valdeci também Se voltasse hoje Ele não concordaria Com o que houve E o veículo? Ele fala que o veículo Era do José Carlos Não O carro era do José Carlos Sim O carro Mas você fala que o O Valdeci estava comprando Inclusive já paga Algumas parcelas Não, o Valdeci comprou o carro Tinha quatro ou cinco Parcela Assim que ele terminasse De pagar o carro O José Carlos Passava pro nome dele Mas e agora? Como ficou nessa situação? Não, o carro Na hora que o José Carlos Que o Valdeci morreu Eu acho que no mesmo dia Eu já liguei pro José Carlos Falei, segura o carro O carro é seu O carro era do José Carlos Isso aí era do Valdeci Enquanto ele tava vivo E até ele pagar o carro Mas o carro jamais Passou na minha cabeça Porque eu ia Ajudar o Valdeci A pagar o carro E eu ia ajudar ele A comprar outro carro Então o carro jamais Se passou na cabeça De outras pessoas De ficar com o carro Porque na minha não passou Não passou E o dinheiro Que vocês investiram No veículo? E esse aí Ficou pelo O uso do veículo E foi muitas parcelas pagas E foi parcela suada Mas vocês não querem isso de volta Não, não Eu não quero assim Porque é o José Carlos Se fosse outra pessoa Eu ia brigar na justiça sim Eu tenho os comprovantes De parcela que eu paguei Eu pagava e tirava o xerx Então eu ia brigar Mas o José Carlos Foi o único amigo Que acolheu o Valdeci O Valdeci tinha o maior carinho Por ele O maior respeito Eles moravam juntos Numa casa Só os dois Eles queimavam as panelas dele Entendeu? Eu cheguei a lavar roupa Para o José Carlos Eu buscava roupa O Valdeci tinha uma estima Muito grande Não, não E para o José Carlos Eu tinha muito respeito Pelo José Carlos E o carro Jamais eu teria coragem De brigar Pelo que o Valdeci deu Não, negativo E o ponto? O ponto O próprio presidente Você viu falando aí Vai ficar para a mulher Legitiva Eu não vou fazer a questão do ponto Porque ali tem suor O meu também E o ponto Se não teve lucro para ele Para mim não tem Eu não vou brigar por pouca coisa Porque o mais importante Eu fiquei Eu fiquei com o bem do Valdeci Que ninguém vai ficar Eu fiquei com o amor Com o carinho dele Com a atenção dele Com o apoio que ele deu para mim Para os meus filhos Os vizinhos meus Tudo andava com ele A rua inteira Andava com ele Sabia a hora que ele chegava em casa Ontem mesmo a vizinha Quando viu o carro Veio de lá chorando Falou assim Regina Eu sinto falta desse carro Chegar de noite E meu portão faz muita bagunça Eu fiz uma garagem Para o carro Está lá Sabe? Então Eu tive o melhor bem do Valdeci Ele morreu Ele morreu comigo Ele saiu da minha cama Três horas da manhã Ele era meu marido Ele entrava comigo Em qualquer baile que a gente ia Era de mão dada Então Depois que ele morreu Agora Eu não me importo Com o que eles falam Eu deixo de falar Ele Você e o Valdeci Não tinham filhos Você mesmo falou Não Mas você chegou a perder um filho Do Valdeci Eu perdi A gente Ele ia para Paranaí Para casa do irmão dele Eu acompanhava Ele Ele nunca me deixou Sabe? A família Os filhos dele Tudo via Eu com ele Sabia Você gostaria de ter tido um filho Do Valdeci? Ah, eu gostaria A gente falou que assim que terminasse a casa e o carro O meu plano era de ficar grávida agora no começo do ano Eu ia fazer uma surpresa para ele Aí ele falava Regina, deixa eu pagar o carro Deixa você acabar de arrumar a casa Porque a gente não tem lugar nem para apanhar mais um filho aqui dentro Sabe? Mas era o sonho dele Era o sonho dele sim E ele falou para mim Regina, esse ano eu me separo no papel Porque a minha casa ia passar para o nome dele também Até que agora está me dando trabalho Porque eu dei autorização para ele exponhar ele junto comigo Eu não queria a casa sozinha para mim Eu não brigo por pouca coisa Eu não brigo porque eu tenho coragem de trabalhar Meus filhos são criados com decência Só tiro uma dúvida aqui No que você vai estar disposta a brigar E no que você não quer nem saber? Eu não estou disposta a brigar por mais nada Porque o que eu queria era ver o carro dele andando e descendo do Zé Carlos O carro está aqui na mão do Zé Carlos Isso você conseguiu Isso, graças a Deus, não ficou com ninguém Ficou com o Zé Carlos E agora, no momento que você viu Essa semana o carro voltou novamente às ruas Como que é para você, Regina? Nossa, ver o carro Eu vi o carro Sabe? A gente não sabe Eu fiquei, eu entrei no carro Eu andei no carro Mas eu andei como se ele estivesse ali Do lado do carro O carro foi ter na porta de casa E vai continuar Porque eu não vou pagar táxi Enquanto o carro estiver Mas é difícil É difícil Eu e meus filhos A gente entrou em desespero De ver aquele carro Ele cuidava daquele carro Como se fosse um filho Ele tinha um carinho por aquele carro A vida dele foi derramada ali Por causa daquele carro Que ele trabalhava Ele não estava dando conta Ele não estava dando conta Que era muita conta E o táxi não dá muito dinheiro E o táxi só dá louco de noite Só de noite Então todo mundo vê aí Se tiver alguém que viu ele Com mulher Bebendo Bagunçando É mentira A cidade inteira Inteira Vai dizer que é mentira Porque os próprios taxistas Nunca viam Até muita gente falava Que ele era mão de vaca Miserável O Valdeci já tinha sido assaltado Outras vezes Falava pra você Se ele tinha medo Ele falava alguma coisa Não E quando ele ouvia Alguma história de assaltado Ele ficava revoltado Quando mexeram com aquele taxista Que assaltaram Ele ficou revoltado Aí ele numa semana de morrer Ele falou assim Regina eu vou comprar uma arma Pra me apoiar dentro do carro Eu falei não A arma que a gente tem é Deus Eu falei pra ele Eu falei a arma que a gente tem é Deus Esquece disso Mas então ele tinha medo Ele começou a ficar com medo Não, mas ele tinha medo Ele falava pra mim assim Eu fico nesse posto aqui Mas eu vejo a hora De chegar a gente aqui Tem o seu Caetano Cansou de me levar no posto Que é um taxista Ele cansava de me levar no posto Tarde da noite Eu ficava agoniada Ligava e ele me levava Eu falava vai lá O senhor conversa com ele Ele ia lá Valdeci vai pra casa Não seu Caetano Eu tenho que pegar fulano Tem que pegar Então era aquele caso Então eu não tenho nada Que eu recorrer O Valdeci me deixou Ele me deixou rica Ele me deixou mais do que eu esperava Ele me deixou um bem muito grande Sabe? Então eu não vou criticar E jamais vou deixar Que alguém critica ele Que é tudo ao contrário Ele era um homem muito honesto Um homem trabalhador Um homem batalhador E um homem direito A palavra dele era uma só Se ele falava com você É pau, é pau Se é pedra, é pedra Até muita gente Tinha cisma dele Que falava que ele era assim Eu falo ignorante Grosso Porque ele gostava das coisas Muito, muito certo Ele chegava no mercado O patrão meu falava Não, seu Valdeci Faz a compra Depois Não, não Vamos passar o cartão agora Mas com a família Era muito carinhoso Com você Nossa, comigo e com meus filhos Comigo e com meus filhos Nossa, ele era Nunca, nunca Ele Se ele via um erro Ele chamava Vem aqui Vamos conversar Era amigo Tem ali meu filho na loja Todo dia ele ia na loja Vem meu filho Se ele ia até trabalhar Ele deixou meus filhos Trabalhando Encaminhado Deixou eu com a casa Quais pronta E me deixou uma riqueza muito grande Eu quero agradecer mais uma vez A Regina E frisar novamente O nosso endereço eletrônico Para que você também participe Deste programa Para isso É simples Basta enviar um e-mail No endereço eletrônico Que aparece embaixo Do seu vídeo Abrindo o jogo Traço TV nativa Arroba Hotmail Ponto com Você já sabe Que eu tenho O hábito de fazer isso Em todas as edições Do Abrindo o jogo Desta vez Não vai ser diferente Eu quero agradecer você Mais uma vez Regina Por ter aceito O nosso convite Por ter se disposto A falar de uma situação Tão delicada E ter entrado em detalhes Até da sua vida Pessoal aqui Eu não poderia Encerrar o programa Sem abrir um espaço Para você Para suas considerações finais Para aquilo que você Julgar necessário Como fiz Para todos os convidados Mais uma vez Muito obrigado Pelo respeito ao nosso programa Eu que agradeço Eu pediria as pessoas Que tem respeito Que considera Que continua Mantendo essa imagem Bonita do Valdeci Desse cara honesto Que ele sempre foi E que não deixe ninguém Chegar e falar mal Eu sei que muita gente Critica Fala mal Porque depois que está morto Não pode voltar Mas eu Enquanto eu estiver vivo Eu quero defender A imagem dele Não sou a outra Nunca fui a outra Fui considerada A mulher dele Esse tempo todo A mulher que dormiu Com ele esse tempo todo Que cuidou dele Esse tempo todo E que ele deu amor E carinho Tanto para mim Como para o meu filho Então eu sei Que tem muita gente Que gosta dele Que está sentindo Muita falta dele E que vai continuar Junto comigo Nessa batalha Defendendo o nome dele Que ele era um homem Muito honrado e direito E eu agradeço Muito E pedir Força Todo mundo me dá Eu tenho apoio De muitos amigos Muita amiga minha Que me dá apoio Mas eu peço mesmo A minha Ajuda mesmo É a Deus Que me dê força Porque não está sendo fácil Conviver sem ele Não me enchi em nada Que é dele O que eu tinha dele Vai ficar comigo Vai permanecer comigo Até quando eu tiver vida E meu filho me garantiu Que vai continuar depois Então eu não me enchi em nada E eu acho que um cara Que diz que se dormia Dentro de um táxi Eu acho que Está muito bem errado Então vai ter que tirar Todos os taxistas da rua Arrumar a casa para eles Porque está errado Ele dormia sim Porque ele tinha que ganhar O pão dele Mas nunca faltou Meu amor Meu carinho Nem a minha casa Para ele Ele sabia que Qualquer hora que ele chegasse Ele entrava Como todo mundo Via ele entrar e sair Essas foram as palavras Finais Da Regina Maria Lopes Dias Que se diz A mulher do Valdeci A mulher No papel A outra se apresentou Mas ela se diz A mulher que conviveu Os últimos três anos Como esposa Do Valdeci Ferreira Leite A vítima Do latrocínio Que chocou A alta floresta No final do mês De dezembro Do ano passado Você de casa Já sabe Essas chaves Vão para as mãos Do nosso próximo convidado A abrir o jogo A você que me acompanhou Até aqui O nosso muito obrigado Por ter prestigiado A décima edição Do programa Abrindo o jogo E até o nosso próximo encontro 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 E até o nosso encontro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto